o motor 3.0 da Toyota Hilux este motor este bloco atendeu a geração de 2005 a 2015 olha aí o famoso um cadê que você vê o cadê lá dentro olha lá um cadê lá dentro o famoso um cadê olha e ele está com vazamento generalizado por isso é necessário a desmontagem do mesmo para fazer o reparo de vazamento tem vazamento na tampa de válvulas tem vazamento coletor de admissão tem vazamento do retentor do volante no cárter na frente na bomba de óleo na lateral e na frente do motor na correia dentada aqui embaixo na caixa de da bomba de óleo veja quanto vazamento por todas as partes não tira fora segundo o cliente se esse motor foi feito a pouco tempo bom de qualquer maneira tá aqui já foi feita a revisão nele vai ter que trocar o óleo e filtro novamente desmontar tudo para a gente fazer o serviço de montagem Beleza Guerreiros e acompanhe mais detalhes de serviço após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da gato mecânica 4x4 e vocês estão ouvindo está chegando o perito mig o espero se vê que é o perito mig e vamos começar agora mais um o que é isso que é isso que é isso que é isso que é mas me explica se vê o fatiguês aí né E aí Vamos começar agora mais um BDA 4x4 BDA, seu canal de caminhonetes classe A Sim, o seu canal preferido Como vocês viram na introdução do vídeo Remoção daquele motor ali da Hilux Para reparo de vazamento e uma revisão no motor Certo? Mas vamos lá, o que vocês querem ver é a caminhonete Certamente que sim Muito bem, senhoras e senhores O perito já está ali acompanhando o andamento do serviço Olha só como ele está Prestando atenção em tudo Certo? E aqui está o motor Netão, como que você te mostrou o motor fora e o motor está no lugar? Isso chama-se mágica da edição de vídeo Isso chama-se a mágica da edição de vídeo Olha o perito Olha a seriedade desse perito agora de óculos escuros Olha aí o style E tal, guerreiros? A mágica da edição de vídeo Você viu o motor fora Quando na verdade nem está no lugar ainda Beleza? Vamos lá então Caminhonete com 516 mil quilômetros rodados Vamos remover o motor Remover o motor Para checar vazamentos generalizados Tem vazamento demais Em todas as partes do motor aqui Portanto a gente precisa tirar ele fora Essa caminhonete já fez um serviço de revisão Revisão não De suspensão Vamos levantar Vou mostrar para vocês Amortecedores Se eu não me engano Coifas Freio traseiro foi mexido Foi mexido em retentores traseiros E diversas peças aqui O motor está aqui em cima Guerreiros Eu já falo para vocês o seguinte Radiador está condenado Olha esse radiador Olha esse relatório Olha o radiador Olha isso É só lavar É só lavar Nesse caso aqui não Esse radiador aqui está condenado Até pela quilometragem Eu não vou dizer que ele seja original de fábrica Com 500 mil quilômetros Mas pelo jeito do alumínio dele aqui Eu falo que esse radiador está muito Mas muito Quilometragem muito alta E vocês sabem que esse radiador fura sozinho Olha só Como ele está todo amassado Então o que? Ele é um radiador novo Para garantir o leito das crianças Olha o perito E quem melhor no ataque desse serviço Do que ele mesmo O filho de Dona Saleh O menino mais chinês do mundo Garrado na orelha Olha Mais garrado na orelha Pensa Chega a taca meu filho Vai lá Olha isso Olha a categoria Olha a elegância dos morfetos Sensacional né Então guerreiros Daqui a pouco a gente vai continuar ali com o serviço Vamos tirar Vamos ver a parte do cofre do motor ali Beleza? Vamos lá então Nasceu e é menino Olha aí guerreiros Dá uma olhada aqui No cofre do motor dessa Hilux Que a gente removeu para fazer o serviço Como eu falei para vocês um dia guerreiros Protocolo Águia É uma maneira superior de manutenção Essa terra que está aqui Olha aí Não fica aí depois do protocolo Águia A gente tira tudo Esse cliente comentou Que esse motor foi feito recentemente Mas Será que quem fez o motor Não lavou aqui o cofre Para colocar o motor de volta? Na nossa Para mim é um absurdo isso Um absurdo total Não Lavar o cofre Está vendo que isso? Então a gente vai fazer o que? Vai desmontar ali Vamos ver a embreagem Vamos ver Vamos revisar Onde a gente colocar a mão aqui Agora a gente vai ter que higienizar Limpar Revisar E reparar Se necessário for Vocês estão vendo? Olha só E é interessante Quero que vocês vejam isso aqui Deixa eu mostrar o motor para vocês Primeiro aqui também Aqui já de cara A gente já viu Olha a embreagem aqui Não sei se no vídeo Vai dar para vocês verem O quanto afinou Eu estava nem minento de quebrar O umplator em cima Olha aqui gente Olha a altura Do desgaste Vocês conseguem ver? Olha lá Olha a altura Do desgaste aqui Bem aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar De lado assim Olha lá Não está focalizando Guerreiros Bem baixo aqui Vamos tirar a embreagem Para ver Olha o tanto de vazamento De esse motor Olha vazamento Vem da tampa De válvulas Em todos os lugares Aí um serviço como esse Guerreiros A gente precisa fazer o que? A gente precisa Desmontar tudo Lavar esse motor Colar ele totalmente Vai mexer na parte da frente De sincronismo Aqui ó Na parte da frente De sincronismo Da bomba Desmontar tudo isso aqui Colocar tudo de volta Todo que tiver Fora do normal Vai ser colocado Jogo de junta Com certeza Retentores Com certeza Porque até mesmo Porque a gente está vendo vazamento Aqui na corredentada Olha só Bem aqui está o eixo balanceador O eixo comando de válvulas Vamos desmontar aqui Vamos desmontar aqui Guerreiros E vamos ver certinho Como eu comentei O cliente falou Que esse motor Foi feito recentemente Bom Não sei há quanto tempo Tem vazamento ali Embaixo do coletor Está vendo ali ó Deve estar carbonizado Enfim Vamos desmontar agora Agora começa o protocolo águia Guerreiros Começa o protocolo águia Beleza? E vamos dar um talento Desse motor Como um todo Só que a manete vai Já Quando for levantar Como falei Já fez serviço De suspensão E tudo E está com 516 mil quilômetros Tá gente Se eu não falei Até agora Já falo pra vocês 516 mil quilômetros Rodados Até mais A aluxa com 500 mil quilômetros Então guerreiros O seguinte Olha lá Olhem Olhem Essa Essa Aqui o cofre do motor Como está E daqui a pouco Vocês conferem Como ele vai ficar Após o protocolo águia Beleza? Vou até segurar assim Ó Eis o protocolo águia Guerreiros Vocês lembram muito bem Como estava esse motor aqui Ou melhor Como estava o cofre Do motor Desta Hilux Perceba agora A diferença Muitas pessoas Tiram e colocam O motor do lugar Mas Isso aqui Você já viu Sendo feito Desta maneira Agora Eu estou vendo Muitos canais Do YouTube Muitas oficinas Lá fazendo Esse serviço Muitas fazendo Este serviço Olha só Que Sensacional Né Guerreiros Sensacional Não é mesmo E aqui Guerreiros Vocês estão vendo É lavado Toda essa parte Parte aqui do acessório Parte aqui do Descate de roda Aquela terra absurda Que tinha em cima Desse diferencial Dessa travessa Foi toda removida Você estão vendo Guerreiros Olha só Sensacional Não é mesmo Sensacional Olha isso Olha lá Agora sim Guerreiros Quando o motor Estiver pronto Ele volta Para este ambiente Volta para o cofre Do motor Totalmente limpo Como este vídeo Eu vou mandar Para o cliente Eu gostaria de explicar Já pensou Se ele vai para casa E fica pingando óleo Aí geralmente O mecânico Fala assim Mecânicos Mecânicos inexperientes Vamos chamar assim Fala bem assim Não Isso aí É óleo velho Pingando Beleza A gente tira Todo o óleo velho Todo o vestígio De vazamento Do passado Do vazamento anterior Para ficar Tudo limpo Aqui Isento de óleo Para a gente Fazer o controle Da qualidade Do nosso serviço Não ter Margem Para essa desculpa Ou pensar isso Beleza gente Então Eis o protocolo Águia Desta maneira Aqui ó O cliente vai chegar A caminhar Vai ficar até mais leve E repetindo Essa Hilux Tem 516 mil Km rodados Por incrível Que pareça Senhoras e senhores Esse motor Aqui já passou Por uma pré lavagem Sim Fizemos a remoção Do motor E já Lavamos Fizemos uma pré lavagem Agora Acabamos de desmontar Ele aqui Nas partes Que vocês estão vendo Fizemos isolamento Dos canos De freio Cano de freio As tubulação De combustível Todos os lugares Que não pode entrar Água E olha aqui Olha isso Ainda assim Olha como Estava sujo Esse motor Dá uma olhada Olha isso Aquilo que eu mostrei Para vocês Olha aqui ó Como Como previsto Passando Passando o que o cliente Falou Que ele disse Que o motor Era novo Mas a gente vê Isso aqui E não Corresponde A realidade O motor Por exemplo Vocês vão ver Quando a gente Terminar o serviço Desse motor De troca de jogo De juntas E retentores Como vai ficar Esse motor Após o protocolo Águia Beleza Então a gente Tem sujeira Demais Encrustada Sujeiras antigas Muita sujeira Antiga Olha aqui No bloco Muita sujeira Esse acúmulo De terra Com óleo Aqui Não acontece Com pouco tempo Entenderam Ou fizeram Reparo Desse motor E não lavaram Nada Fizeram Aqueles Reparo Sem lavar Nada Mas agora Vai passar Pelo protocolo Águia E repito Eu não estou Falando mal De ninguém Tá Tem uns Mecânico Que acompanham O canal E fica Tudo dolorido Comigo É Porque você Não pode Falar assim É Porque tem Mecânico Não tem Estrutura Fala Pai Desde quando Eu montei Oficina Eu trabalhava Dessa maneira Que o protocolo Águia Surgiu Desde Desde sempre A gente tem que fazer o nosso melhor Com as condições que nós temos Enquanto não temos condições melhores Para fazer melhor ainda Entendeu? Então É Mas de qualquer maneira Eu falei para vocês Que eu não vou mais Falar disso Só se o cara fizer uma Zébase Uma Zébice Fragrante Tem que Tem que falar Senão De qualquer maneira A partir de agora Nós começamos do zero Como eu falei para vocês No vídeo de apresentação dela Começamos do zero E vamos fazer Tudo o que for necessário Agora para ficar O mais perto Do original possível Beleza Guerreiros? Vamos Vamos lavar esse motor agora Daqui a pouco Vocês conferem Depois da lavagem Show de bola Tchau Tchau Existem alguns vídeos que a gente faz no impulso. Às vezes falamos coisas indevidas, eu sou muito crítico com isso aqui agora e falarei. O cliente, Guirreiros, ele começou, como esse veículo tinha sido mexido, ele estava, digamos, cauteloso em autorizar o orçamento porque ele queria a garantia das outras oficinas. E aí não teve, eu não sei exatamente o que aconteceu. Por fim, ele autorizou fazer esse vídeo de suspensão, que vocês vão ver ao longo desse vídeo, e a remoção do motor, certo? E ele assistiu o vídeo de 500 mil quilômetros dessa caminhonete e mandou até um áudio chateado aqui, que ele disse que não queria, não é que ele não proíbe, não fazia o serviço, ele não sabia que não tinha espelho da roda e coisas do tipo. Portanto, gente, realmente foi uma oficina que levava, estou supondo aqui, ele até usou essa palavra, suposições a gente não pode fazer, mas humanamente falando, talvez esse contexto aqui que eu mostrei pra vocês, seja de mecânicos que não deram a devida manutenção de maneira mais qualificada, diria isso. Então, já que estamos nesse contexto de suposições, não farei mais nenhuma suposição, mas ele autorizou o serviço, está autorizando, certo? Mandei eu, pessoalmente, mandei um áudio pra ele explicando a situação, que eu achei que ele ia levar o carro daqui, né, mas no final ele autorizou o serviço, então, realmente, ele vai levantar o carro agora, ele já está fora, conseguindo o motor, aí, Guerrero, o motor, realmente, ele falou, fez uma retífica, conhecida dele, que fez diversos motores de trator, mas não tem o know-how de motor de caminhonete, não tem problema, igual eu falei pra vocês, não, estou criticando o serviço das pessoas, só que não deu certo o serviço, mas vocês viram a sujeira que tinha ali em cima, que a gente agora acabou de tirar, e vocês viram o motor sendo lavado aí, o quanto que a gente meteu o produto do motor, certo? Muito bem, após a lavagem do motor, estamos fazendo a desmontagem para a vendação, duas surpresas, duas surpresas desagradáveis, vamos lá, olha lá, primeira coisa, que é a primeira, primeira situação, os anjos balanceadores, que eu falo pra todas as pessoas, se der problema nesse anjo de balanceador depois que monta o motor, não é garantia, que isso aqui é problema estrutural do bloco, certo? Aí, esse caso aqui, Guerrero, por algum motivo, quebrou esse aqui, ó, ó, tá quebrado, ó, ó como é que ele tem que rodar, tá vendo, ó, ele tem que ter um peso, ó, ó lá, aquele eixo balanceador, então ele tem um peso, ó, e aqui soltou, ó, a porta, o parafuso tá apertado, a gente já conferiu, o parafuso tá apertado aqui, beleza? Pega a chave lá aqui, ó, aperta o parafuso que eu vou mostrar, ó, vamos até conferir na frente de vocês, ó, o parafuso tá apertado, ó, ó lá, tá vendo? Aí o parafuso roda, o parafuso tá rodando, porque o parafuso tá preso no eixo, certo? Aí quebrou aqui a engrenagem do eixo, ó, quebrou a engrenagem, ó, aí livrou, e aqui, ó, ó o peso, ó a diferença, olha lá, e agora, guerreiros, a gente foi tirar as velas aquecedoras para continuar a higienização do cabeçote, e olha isso, olha a vela aquecedora, a ponta tá quebrada, ó, olha aí, a ponta tá quebrada, tem um pedaço de vela aquecedora lá em cima do pistão, e não só isso, essa aqui, ó, enganchou, agora não vai nem para frente, nem para trás, ó, Então a gente vai precisar tirar o cabeçote, para tirar o pedaço dessa vela, essa aqui já tem um pedaço lá dentro, ficou para trás, já tem um pedaço lá dentro, vamos ter que tirar o pedaço dessa vela, e arrancar as outras e colocar uma vela nova aí, e ver, fazer a avaliação aqui do ex-balanceador, que esse bloco é o mesmo das SW4 de 97 em diante, e aí, dependendo como está o estado aqui, o ideal aqui, ou troca o bloco, ou isola o ex-balanceador, beleza? Eu vou passar isso para ele, já fiz um vídeo, vou passar para ele, e falei para ele que vamos fazer aquele protocolo AG nesse motor, até por causa desse mal entendido, certo? E mais, ele me, aqui a gente estava conversando, e ele falou com esse caminete que na verdade está beirando os seus 800 mil quilômetros, que ela andou um bom tempo sem marcar o velocímetro, ou, teve um problema com o velocímetro dela? Teve um problema com o velocímetro, eu não vou mais supor nada aqui, teve um problema com o velocímetro e não marcou, então ela está na fase de 700 a 800 mil quilômetros, a vantagem real dessa caminhonete, e durante o vídeo, eu não sei, eu quis dizer o seguinte, olha como que a caminhonete chega, é uma Hilux marcando 500 mil, mas tem 700, e chega em tão bom estado assim, certo? A caminhonete está, não fica velha. Eu peguei essa caminhonete aqui, tinha uns clientes aqui, e falei, olha essa caminhonete para mim aqui, 2013, quantos quilômetros você acha que eles têm? Falaram 150, 170 mil, 200 mil quilômetros rodados, eu falei, não, ela tem 516, todo mundo se espanta, certo? Ela tem 516 mil quilômetros, mas como eu disse, na verdade, tem quase 700, 800 mil, entenderam, guerreiros? Então, o que acontece? Ele também comentou que trocou aquele reservatório ali, do radiador, então esse bloco está muito sujo, vamos lavar esse bloco aqui com uns guichos, ali fora, quando desmontar, e vamos tentar arrumar tudo isso aí, beleza? O espelho aqui, eu falei para ele, vamos colocar para o senhor aqui, não vamos cobrar mão de obra, fazer a cortesia, fazer esse mal entendido, certo? Durante o vídeo, eu falei que foi feita a suspensão dela, mas tem bastante serviço que a gente não faz, não é do jeito que a gente trabalha, aquela arruela, por exemplo, colocamos uma original ali, olha lá, lembra aquela arruela lá no vídeo lá dela? Então, colocamos uma original ali, certo? Vamos tentar devolver a originalidade para essa Hilux aqui, nesse quilometragem tão altíssimo assim, ela merece essa originalidade dela aí, beleza, guerreiros? Então é isso, então temos dois, como diz, temos dois contratempos seríssimos, de dois BO nesse motor, quebrou esse balanceador e a vela está enganchada ali, e aí eu vou aproveitar, sem autorizar tirar o cabeçote, eu vou aproveitar para conferir se foi colocado o ourinho do bloco, se não for colocado o ourinho do bloco, também teremos problemas de lubrificação aqui, beleza? Mas lembrando, eu estou fazendo um reparo no motor, quem fez o motor é outra retífica, eu não sei que peça que usou nas bronzinas, pistão, enfim, eu vou só fazer um reparo no motor, quem fez o motor é outra oficina, a retífica, beleza, guerreiros? Então é isso aí, então vamos acompanhar aí o que o cliente agora vai fazer aqui com a gente, serviço, e eu vou cuidar pessoalmente do ordenamento do serviço, não que eu não faça isso com os outros, mas você entende, quando deixa o contratempo, ele teve uma experiência não tão positiva com a gente no começo devido àquele vídeo, mas é que eu quis falar, eu entendi uma coisa que não é verdade, então já que eu entendi algo que não é verdade, vamos mostrar a verdade agora que ele está deixando ela em cima do pedido, beleza? Amigão, tamo junto, hein? Tamo junto e vamos fazer um serviço para você diferenciado da caminhonete sua aí, beleza? Guerreiros, o cliente autorizou, prosseguimos com o serviço aqui agora, e olha isso aqui, olha isso aqui, mostra aqui, Gina, lembra que tinha duas velas aqui ainda? Certo? Essa aqui ainda não sai, nem para frente, nem para trás, certo? Vamos tentar tirar ela aqui, para depois tirar o cabeçote, para tirar o pedaço dentro, senão tem que tirar fora. Olha o que saiu aqui na mão dele, olha isso aqui, olha aqui, Guerreiros, não vem aqui pertinho, mostra aqui, senão eu não vou conseguir mostrar, ó, segura aí, ó, a vela, ó, cadê a parte de baixo da vela? Olha isso aqui, o eletrodo quebrou, ó, ó, o eletrodo sai na minha mão, tá vendo? Saiu na minha mão, agora vou enfiar o eletrodo novamente aqui, e olha isso aqui, cadê a parte de baixo da vela? Todo esse, a parte de baixo, tá aqui dentro, Guerreiros, teoricamente, né? Tá lá dentro. Aí como é que esse caminete tava andando, Guerreiros? Me fala. Hilux é Hilux, hein? Hilux é Hilux. Olha aí, mais ou menos aqui, assim, ó, ó, ó lá, daqui para frente, ó, daqui para frente, tá tudo lá dentro. Então, Guerreiros, o motor foi realmente feito no refletivo de motores, talvez o pessoal só não tinha o conhecimento desse, a experiência de mexer com o motor assim, só isso, beleza? Não foi mal feito, nem nada, beleza, Guerreiros? Então, agora vamos dar esse apoio para o cliente ali, vamos resolver para ele esses velos aí, mas o cabeçote tem que ser tirado, tem pedaço de vela em cima do pistão aí, vamos tirar e vamos ver, beleza? É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores, temos o cabeçote removido aqui, e olha que interessante. Os pedaços da vela estão aqui, ó, ó, um aqui, bem aqui, ó, esse buraco aqui, ó, deixa eu pegar uma vela, uma vela é essa aqui, ó, essa vela aqui é a única que saiu inteira, certo? Essa aqui, aí ela fica nessa posição, ó, de cima para baixo, nessa posição aqui, e sai nesse buraco aqui, ó, a vela, ó, ó, olha lá, ó, ó, olha aí, Guerreiros. Estão vendo isso aqui, ó, ó, nessa posição, certo? Muito bem. Aí ela fica nessa posição de lá para cá, esse eletrodo é o que quebra? Ó, um eletrodo aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, olha só, um eletrodo aqui, ó lá, a ponta dele ali, ó, e ficada aí, outra pontinha enfincada ali, e a outra pontinha enfincada aqui, e a outra pontinha enfincada aqui, mostra lá, olha o dedinho do perito, olha aí, vocês estão vendo? E aqui, como eu mostrei, ó, essa vela quebrada, ó. Então, para tirar esses pedaços de vela aquecedora ali, necessário remover o cabeçote, como vocês estão vendo. E esse veículo tinha código de falha de vela aquecedora, quando a gente passou o aparelho antes de desmontar o motor. A gente fez o diagnóstico eletrônico nele, e deu código de vela aquecedora. Portanto, eram essas velas queimadas, que elas quebram o eletrodo, queima a vela, não aquece mais, entenderam? Muito bem. E olha que interessante, Guerreiros. Nota 10, pessoal da Retífica, tá? Pela criatividade e pelo conhecimento. O ourinho, original, está aqui na minha mão, ó, esse aqui é o ourinho original, um na minha mão aqui, certo, olha lá, orifice cylinder, 11, 4, 4, 8, 6, 7, 0, 10, número original, made in Japan, certo? Muito bem. Aqui, olha lá. Aí o pessoal, eles não acharam um original, fizeram um. Olha aqui, que interessante. Fizeram um, não deixou sem, melhor não deixar sem. Ó, fizeram um, tá vendo, ó. Olha lá. Fizeram esse, olha ali. Olha o que foi feito em comparação com o original, olha lá. Viu aí, Guerreiros? Então, não ficou sem, fizeram um, então tá aqui, ó, recursos interessantes. Eles fizeram um e colocou ali, mas vamos colocar um original agora, beleza, Guerreiros? Então, é isso aí. E agora, daqui a pouco, a gente tira o eixo balanceador fora, pra mostrar pra vocês. Tô mostrando por parte, pra vocês acompanharem o serviço. E aí, o perito migue aí, ó. Muito bem, senhoras e senhores. Tá aqui o manual de montagem do bloco, bloco KZ da Hilux, que eu chamo, certo? Aqui o manual dele, ó. Os dois eixos balanceadores estão aqui, tá vendo? Quebrou esse eixo aqui, ó. Aqui tem um pininho. Naquele lado, quebrou o pininho. Aí você vem no bloco aqui, ó. Olha aí, ó. Orifício do bloco de cilindros. Ele aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? E quando você segue aqui no manual, ele manda com cuidado você prestar atenção e remover ele, ó. Aqui, ó. Remova a bucha do cilindro bloco. Olha ela aqui, ó. Então, às vezes, o pessoal desmonta, não remove, cai no chão, monta sem. Ali, o pessoal soube, montou, fez um e colocou. Beleza, nota 10. Tranquilo? Então tá aqui, Guiir. Tem que montar. Beleza? Aquela peça lá. Tá aqui o manual da Hilux. Bloco do motor aí, ó. Componentes, montagem e desmontagem. Show de bola? É isso aí. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Nasceu e é menina a vela. Lembra aquela última vela que tava presa aqui? Não vai nem pra frente, nem pra trás, ó. Saiu aqui, Guiirinhos, ó. Saiu ela aqui, ó. E olha só como é que ela tá. Olha isso. Olha o quanto tava derretido esse eletrodo, Guiirinhos. Estava na iminência de quebrar. Olha só. Olha aí. Agora estão as quatro velas da caminhonete. Das quatro velas, três estavam com o eletrodo quebrado. Só uma tava boa. E agora, Guiirinhos, tem que mandar na retífica a gente avaliar essa rosca aqui, né? Se estragou a rosca aqui da vela e não der pra arrumar a rosca, complica o meio de campo, hein? Aqueles pedaços que vocês viram aí, ó. Eles aqui, ó. Um pedaço aqui. Outro pedaço aqui. Olha aí. Mas o cliente comentou que ele tem um motor lá comprado. Acho que eu vou falar pra ele mandar pra mim dos dois fazer um aqui. É isso que eu vou falar com ele. Beleza? Vamos lá, então. Muito bem, senhoras e senhores. Está aqui o bloco desmontado, certo? A partir desse momento aqui, vamos reiniciar a montagem do bloco. Aqui está o alojamento dos eixos balanceadores. Vai um eixo balanceador aqui. Ele vai até lá no fundo do bloco, tá vendo? E o outro vai aqui. Aí, Guiirinhos, você olha do lado aqui, ó. Essa bucha tá com cara de... Tem uma lixa, tá vendo? Olha aí, uma marca de lixa. Alguma aspereza nessas buchas, estão vendo? Aí, por isso que essa bucha não se troca. Já foi tentado de tudo trocar essa bucha. Não dá certo. Ele tem que trocar o bloco. Essa bucha é a parte do bloco. Já tentou fazer tudo. Essa bucha se soltou depois. Não funcionou. Principalmente aquela bucha do meio ali, onde tem uma no meio lá, que é três buchas, tá vendo? É uma aqui, ó. Uma aqui, uma aqui e uma aqui. Essa do meio, principalmente. E é justamente a do meio que dá mais problemas. E aí, Guiirinhos, ainda bem que tiramos fora. Olha isso aqui. Tá vendo essa marca pulverizada aqui na cabeça do pistão aqui, ó? Isso aqui é início de bico gotejando. É início de bico não pulverizando aqui, ó. Quando o óleo vai pingando cru aqui, ele vai derretendo a cabeça do pistão, ó. Pode perguntar pra qualquer mecânico de diesel e de bomb em bico, que ele vai confirmar pra você. Quando o bico goteja, derrete a cabeça do pistão. E a cabeça do pistão fica assim, ó. Porosa assim, ó. Tá vendo? Tem que ficar liso. Quando tá normal. Tem que ser liso. E aqui está os eixos balanceadores, Guiirinhos. Olha isso. Tá vendo esse pininho aqui? É ele que trava a engrenagem aqui. Você monta ela e trava ali, certo? Esse lado quebrou, ó. Olha lá. Pininho. Sumiu, ó. Tá vendo? Sumiu o pininho. E aí as pessoas estão me perguntando de caminhonetes vibrando. Se a caminhonete tiver com os coxins de motor e câmbio bons, pode ser um eixo desse que quebrou, tá? Que esse cliente aqui, durante o orçamento, a gente foi trocando ideia e ele falou que ela tava vibrando muito. Como tava um lado funcionando, compensando massa, né? O nome desse eixo também é compensador de massa. Como tinha um lado funcionando e o outro sem, com certeza tá vibrando demais. Quando isola os dois, aí fica imperceptível. Aumenta-se o conforto com esse eixo, mas a ausência dele não será tão perceptível assim. Entenderam? Então aqui, ó. Quebrou esse pininho. E com esse pininho quebrado, ali tava parado. E mais essas buchas ruins, aí o ideal é isolar esse balanceador. Ou troca o bloco. Ou troca o bloco. Não tem acordo. Já falei várias vezes, já tentou-se trocar essa bucha e não resolveu. Beleza, guerreiras? Então é isso aí. Queria mostrar pra vocês aqui agora os eixos balanceador quebrados e essas dicas aí. Se por acaso o caminete tiver com a vibração insistente, pode tá problema nesses eixos aqui. Mas é difícil. E é por isso que caminete como esse bloco aqui, como esse, é bom não dar tranco na partida. Acabou a bateria? Ficou sem bateria? Vai lá e confere a... vai lá e faça a carga auxiliar de bateria. E nunca dá tranco ou puxa a caminete. Certo? Se por acaso a bateria der problema, faça a carga auxiliar. Nada de puxar ela ou dá tranco. Beleza? Experiência, garoto. Você devia aprender a prestear. Claro, Guilherme. Quando eu digo isso, eu não tô falando que esse veículo aqui deu tranco. Não tô dizendo isso. Eu estou prevendo alguma situação. Algo aconteceu que fez quebrar esse pino nesse motor, certo? Isso é fato. Mas o que eu posso vislumbrar pode ser um momento de pico, um momento de aceleração, ou de desaceleração, um tranco, algo do tipo. Não estou afirmando nada. Estou só ponderando e passando pra vocês uma dica pra que isso não ocorra nos seus veículos, nas suas caminetes. Show de bola? É isso aí. Esse menino chinês, ele falha o peso em uso. Olha isso. Olha o bloco que ele tá preparando o serviço da Hilux de 500 mil quilômetros. Olha só. Olha que serviço do menino chinês. Olha a higienização desse bloco. Guerreiro, e lembrando, tá? A gente não está fazendo o motor. Estamos revisando o motor. É bem diferente. Vocês viram dando aquela lixadinha aqui, onde vai a junta? Esse menino chinês é demais, meu amigo. Olha só. Olha o bloco, guerreiros. Lavado, pintado, higienizado. Os motor, o motor aqui. A gente não está mexendo no motor, beleza? Fizemos essa remoção do cabeçote tudo. Vamos colocar uma bomba de óleo novo, bomba d'água. Enfim, nota 10, né? Então aqui é essa Hilux de 500 mil quilômetros, que na verdade, segundo o cliente, é 700 mil. Vai passar pelo protocolo AG agora, que vocês estão acompanhando aqui. Olha lá. Ô Chico, tem a hora de rodar aqui? E ele vai ter uma gente no filme o Movimento Sex, né? Só dá aquele tal, só pra... Só pra fazer o Movimento Sex, vai lá. Esse menino chinês é demais, gente. E ele é gente boa demais. Só sabe falar assim, é impressionante. Pensa no cara, gente, finga, meu Deus do céu. Olha aí, Gui Rios. Movimento Sex, olha lá. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. E aí E aí E aí E aí Montagem do motor caminhando Aqui guerreiros, ó Bomba de óleo nova Certo? Instalada O bloco higienizado O pescador Higienizado Olha esse detalhe do menino chinês aqui Passou uma lixinha aqui, ó Só pra aumentar a abrasividade aqui Pra fixar melhor O silicone, tão vendo aqui, ó As manhãzinhas É só pra tirar o brilho da peste, entendeu, guerreiros? Sensacional, né? E como vocês viram ele ali Ele limpando o cárter Olha aqui ele ali, ó Olha o cárter aqui Olha isso Olha o cárter higienizado Olha ele dando acabamento ali no cárter Mostra aí o que você está fazendo aqui no final Olha aqui O acabamento Show de bola, né? Show de bola, gente Então tá aqui, ó Motor Pegando forma E a bomba de óleo Vocês sabem, né? Essa peça inteira aqui, ó Vem daqui Passa por aqui Vem aqui, ó Entendeu? Tudo isso aí, ó Colocar um silicone ali E montar esse motor Beleza, guerreiros? É isso aí, ó Revisão de motor Revisão profunda no motor Hilux 3.0 500 mil quilômetros E vou resumir com duas palavras Parabéns Olha aí, guerreiros O menino mais chinês do mundo Fazendo a montagem do cabeçote, ó Cabeçote, motor E aperto técnico Netão, conta pra nós o aperto Netão Vou contar no curso que a gente vai fazer Aí você compra o curso Se matricula E eu te conto todos os segredos Beleza? Aí começou com o quilo, né, guerreiros? Começa com o quilo E agora vai pro ângulo E olha o menino chinês Com uma ferramenta de ângulo Olha que beleza Esse menino chinês Olha aí Olha a posição de guerra dele, rapaz Mas é elegante, hein Olha só que elegância Tá vendo, guerreiros? Então Toda essa parte de torques e tudo Vai tendo na nossa matrícula O dono do veículo Não precisa saber disso aqui Ele nem quer saber disso aqui Ele quer ver o serviço sendo feito Que nem esse aqui agora Olha o menino chinês Tá dando o ângulo ali, né Vai fazer o ângulo aqui, ó Começa com... Vai lá Pode puxar se quiser Olha lá Olha lá Viu aí? Começa com o quilo Depois com o ângulo, certo? E aí o que o cliente quer ver? Quer ver isso aqui, ó Quer ver o protocolo águia No motor Olha aí Tudo montadinho Tá vendo? Tá vendo, guerreiros Então tá aqui, ó A Hilux 500 mil quilômetros Fazendo essa revisão No motor Show de bola Cabeçote foi devido Essa parte de cabeçote Bomba O cliente que levou pra fazer Na retífica Que ele confia Beleza, guerreiros? É isso aí, ó Nota 10, né? Quando o serviço Chega nesse estágio Dá uma satisfação Não dá, guerreiros Olha que serviço Diferenciado Este é o protocolo águia De revisão de motor Feito a troca Do jogo de junta Certo? Aí já aproveita E descarboniza, guerreiros Olha lá dentro Olha aqui dentro Fica parecendo peça nova, né? Olha só Aí já descarboniza Todo o coletor De admissão Onde se faz Descarbonização de tudo Limpa tudo E monta, guerreiros Olha aí que beleza Olha isso Cabeçote Foi feita a retífica De confiança do cliente Certo? Sensacional, né, guerreiros? Sensacional, olha aí Aqui fica parecendo um novo, né? Rapaz, vai estar ficando bonito Esse trabalho do Nino Chinês aqui, hein? Olha só Olha só Essa montagem aqui, guerreiro Do coletor de admissão Olha isso aqui Tá aparecendo tudo peça nova Olha só Olha Olha a descarbonização, amigos Quem lembra Tudo emprasteado aqui Lá no começo do vídeo Então E os bicos, guerreiros? Seguinte Os quatro bicos da camionete Estão com esse silicone aqui, ó Já está passado, tá? O bico dela Não foi trocado Esse aqui, ó Foi o único que foi trocado E ele forneceu um usado Tá bom? Então os quatro bicos Que ela tinha Três vai ser reaproveitado Um vai ser trocado Ele mandou um bico semi-novo Beleza? Borrachinha laranja Os outros, ó Fizeram aquele expediente De passar o silicone aqui Pra não entrar água Né? Que o problema desse bico É entrar água É entrar água, não é isso? Muito bem Aqui Tá pronto O... A nossa montagem aqui Beleza, guerreiros? É isso aí Guerreiros Este aqui É o tensor Da correia dentada Da Hilux Bloco K Certo? Esse aqui É o pistão acionador Que vai aqui embaixo Que faz ele Atenção Essa pininha de granada aqui Isso que é original Muito bem, guerreiros Olha isso aqui A gente está desmontando Está montando o motor Ele está ali no cavalete, certo? Olha lá o motor Lá no cavalete E a gente vai montar A correia dentada agora Então a gente forneceu Esse kit da Faltou essa peça aqui E botou o original pra ele E aí O que é Quando a gente vai lá Montar, guerreiros Tira o parafuso central Que é esse aqui Certo? Que é esse parafuso central E olha Pra montar Olha a diferença aqui Olha aqui Olha a diferença De lá De grossura Olha o original O original é esse aqui Ó Ó Mede aqui Os parafusos aqui Guerreiros Perceba Deu 14 Olha lá Guerreiros Deu 14 milímetros E o outro E esse aqui Deu 16 16 Dois milímetros De diferença Guerreiros Alguém Trocou essa cor Redentada E de maneira Totalmente Enigmática Ou inexplicável Fez uma bucha de bronze Aqui Nesse tensor Certo? Fez a bucha de bronze Levou o pino no torno E afinou o pino no torno E afinou o pino no torno Certo? Só um momento aí Já vou lá E afinou esse pino aqui No torno aqui O que acontece? Impossibilitando a troca A gente teve que fornecer Um pino original Para colocar o tensor novo Olha aqui Tá pedindo Para colocar o tensor novo Tá vendo, Guerreiros? Então Não tem explicação Fazer esse tipo de serviço aqui Embuchar Não tem explicação Não tem explicação Ah, mas durou Tá aí Beleza E agora? E agora? Tem que providencer Uma peça dessa aqui Como é que faz agora? Vocês estão entendendo, Guerreiros? Aí Ele inutilizou Um sistema original Para fazer uma bucha Era só Ah, deu defeito Aqui nessa peça Troca ela E coloca o original Que é essa medida aqui Essa é a medida original Essa aqui Aí a gente desmonta aqui Enquanto essas coisas A gente não tá nem o nome Olha só Ok Aqui Para esse Ali embuchado Entrou Mas aqui não Aqui ficou folgado Olha lá Vocês estão vendo A bucha de bronze aqui Não tinha por que fazer Não tem explicação Era só Falar pro cliente Ó Me dá um tensor novo Que esse aqui estragou Pronto Fizeram um tipo De serviço aqui Parece que soldaram Fizeram um Enfim Aí a gente só descobre Quando vai mexendo Tá vendo Tá vendo Pequenos detalhes Que fazem uma grande Diferença A gente Vai devolver A originalidade Para os clientes Acordentados É assim que tem que ser Então assim será Certo? Até esse pino Mais fino aqui Pode até ocasionar Uma fragilidade Ali na peça Mas de qualquer maneira Vamos colocar um original Deixar tudo original Beleza Então é isso aí Hilux de 500 mil quilômetros Olha esta obra de arte O motor da Hilux 500 mil quilômetros Montado Olha Que coisa linda Que gol permite Protocolo Águia Olha só Sensacional Né Guilherme? Sensacional Olha aí Cada item Higienizado Limpo Pintado Montado Olha só Nota 10 Nota 10 Olha Sensacional Quilos Sensacional Agora vamos instalar No motor lá Já colocamos O temperador Minusmente Um barulho Tudo pontinho Beleza? É isso aí Vou resumir em uma palavra Nota 10 Muito bem senhores Daquele serviço Que a gente Presta para o cliente Beleza? Olha a revisão Do motor Certo? Olha aí E vamos colocar Aqui na caminhonete Na Hilux E já recebeu E já recebeu E já recebeu o protocolo No Japão No Japão Esse aqui É o mesmo Original Mesmo Idêntico Só que um Gastóiota Esse aqui A gente mandou Vindo Japão Por isso demorou Chegar Mas chega Beleza? Ele Já vai ser trocado Olha ele Olha o elemento Velho Aqui Já vai Colocar um novo Ali Show de bola Beleza? Olha lá Limpando Protocolo Águia Uma forma superior De manutenção Automotiva Ô guerreiros Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Tá? Ó Aquela caixa Que eu mostrei É do modelo Garbuso Tá? E era Até peça Para o Fazer de top Esse aqui Que é o dela Essa caixa Maior aqui Mas continua Na Ashi Made in Japan Certo? Olha lá Show de bola Né? O velho Tá ali Conferiu Tá aqui o novo Beleza? Só recapitulando E mostrando Para vocês O rolamento Certo Que aquele lá É da Zizy top Mas Esse aqui É o Original Olha guerreiros O motor Já está Na fase Final Já está Na fase Da instalação Hidráulica Olha lá Aditivo Óleo Repsol Na direção Recessão Olha só Sangue espanhol Aqui Motor Todo montado Toda vez Que estamos Fazendo esse vídeo Motor Eu sempre Explico Para vocês Né? O motor Tem quatro Instalações Mecânica Elétrica Eletrônica Hidráulica A mecânica É que faz A ancoragem Do motor No veículo A elétrica Eletrônica É a parte De fios E a hidráulica É a parte De fluidos Essenciais Vocês viram Ali Ligou a chave A borboleta Se movimentou Nota dez Show de bola Guerreiros Vai dar partida Agora? Vamos começar A partida Nesse motor Agora Vamos lá Então Ó Ficou top Claro Ainda falta Ligar os acessórios Os mangueiros Que vai parar O barulho Vai ir Daqui a pouco Se confere Não fala nada Ainda não Tá bom? Estamos só testando Aqui Para ver o andamento Ó Vou completar Olha a direção É muita melodia Revisão Então Vocês viram A gente fez A revisão Show de bola E agora Estamos na parte De baba de águia Aí Guerreiros O seguinte O cliente Tá sabendo Certo? Vocês viram Os bicos Não foram novos Foi solicitado Quatro bicos Novo Para ele Original Ele optou Por levar os vícios Numa retífica Dele De confiança Dele Foi Segundo a Ressar Retífica Três vírus Estavam bons E um ruim Ele trouxe Um aqui Usado Com a rechinha preta Eu falei Não vou colocar Não vai dar certo Aí foi Correio Que trouxe Tudo Com a rechinha laranja Muito bem Colocou os vírus Usados E a caminhonete Não está 100% Tá dando Rolhão de bico Tá com barulho Tá castanhando A caminhonete Não ficou 100% Serviço Mas ele Tá sabendo Mas eu mandei Um áudio Para ele Eu pessoalmente Mandei um áudio Para ele Da situação Certo E aí Ele Eu falei Olha Agora É aquela coisa Tem que terminar Ah eu sei Que foi um Um bom valor Na caminhonete Mas Esse bom valor Aqui Você pode Pode Colocar ele A perder Com esses bicos Aí Eu falei Todas as possibilidades Que existem De bicos Que possam Vim a correr E ele Tá pensando Se vai trocar Ou não Se ele não trocar A gente encerra E avisa Trocou os bicos Ou não trocou Então vou pensar O que ele vai Decidir A nossa parte Tá pronta A nossa parte Tá pronta Estamos aqui no final Finalizando a caminhonete De barba de água Vamos lavar Ela pra entregar Mas a nossa parte Tá pronta Falta os quatro Bicos Que ele mandou Colocar usados Com áudio Com tudo Tá registrado Certinho Ele mandou A gente recomendou Várias vezes Eu insisti com ele Que tem que ser novo Original Não pode ser Manufaturado Não Tem que ser novo Original E ele vai dar A solução Assim que ele der Essa solução Eu aviso vocês Beleza Guerreiro É isso aí Senhoras e senhores A Hilux De 500 mil quilômetros Eu digo Que ela está pronta A nossa parte Certo Como vocês Eu expliquei Na última Alguns minutos Do vídeo Ela necessita De quatro Bicos novos Hoje é o último Dia útil do ano Para nós aqui E a partir de amanhã Estaremos de férias E eu estarei De viagem Para Santa Catarina Portanto Eu não sei Se o cliente Vai autorizar Ano que vem Ou não vai Se ele vem Buscar Até que se encerra O dia de hoje Enfim Mas está aqui A camionete É a de 500 mil quilômetros Eu queria mostrar Isso aqui Ele colocou Óleo 1540 Eu vou deixar Aqui Guerreiro Essa camionete Tem que usar Óleo Ó 1540 Estou vendo Aqui Essa camionete Tem que usar Óleo 1040 Sintético Beleza Óleo 1540 Não é sintético Mas está no manual Netão Não pode Tem que usar Óleo certo Beleza E assim A gente encerra A jornada Dessa camionete Com essa dica Esse ano Rallyu De 2005 A 2015 Obrigatoriamente Tem que se usar Óleo 1040 Sintético Show de bola Para motores Diesel Obviamente Beleza Senhoras e senhores Como eu falei O cliente está sabendo Tudo Preciso Para ficar Perfeito Serviço Depois dessa Longa jornada Quatro bicos Novos Hoje é o último dia Amanhã já estou De férias Então vou deixar Gravado a última parte Porque como eu vou A oficina volta Dia 4 Mas eu volto Dia 14 Então vai ficar 10 dias Eles trabalhando Talvez termine Esse carro Antes de eu Tenha voltado Portanto vou deixar Gravado a última parte Do vídeo E aí Eu conto Como é que Se procedeu A entrega Da camionete Se o cliente Trouxe os quatro Bicos novos Se ele Não trouxe Se ele O que ele fez Beleza senhoras e senhores Essa camionete Tem 517 mil quilômetros Ali no odômetro Mas segundo ele Tem mais que isso Mas de qualquer maneira A jornada dela Está terminada Pela nossa parte Show de bola Agora o cliente Tem que fornecernos Os insumos Que são as peças Necessárias Para fechar Com chave de ouro E que ela Possa aguentar Mais 500 mil quilômetros Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço